Valeu, galera! Feliz Natal e próspero Ano Novo! São os votos, né? Da família do Comercial Piapara Do Passataciso, tá aí, ó Feliz Ano Novo pra todos Muito obrigado pela paciência Pela Vontade, força de vontade De assistir aí Os vídeos que a gente tenta trazer Informações, né? E pescarias pra vocês E dicas, né? Estaremos de férias Pra manutenção da embarcação Revisão de motor Durante o período de uma semana E vamos apresentar, né? Nessa semana que vai entrar aí Uma semana que antecede um ano novo Uns vídeos que muitas pessoas Escolheram, ligaram pra mim E falaram, ô Piapara, repete esse vídeo aí pra mim E que o Alex E a família Piapara Selecionou, trazendo O conteúdo Pra não deixar vocês sem conteúdo Como se fosse uma retrospectiva De coisas boas Que aconteceram No ano De 2021 Valeu Galera Música E um perigo que corre pra natureza Por ser humano Que deixa o carro aí Desembarcado Esse fogo tá queimando O baliceiro todinho E vem trazendo Aí um enorme prejuízo Pra fauna e pra flora Olha aí pra vocês Vem a extensão ali Também perto da ponte De perto do rodrigo Ali pra baixo Ali pra baixo Ali pra baixo Olha aí a extensão Às vezes uma pituca jogada Lá na pista Causou Isso é sim Terrível E o vento Do mês de agosto Agrava mais Isso aí Trazendo aí pra vocês Informações Do mês de agosto Do mês de agosto Lá na pista 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 Música 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 Múscula Múscula Eu não vi uma parte da tubulação dela ali, parece que queimou, né, o fogo chegou bem próximo ali, chegou não, ele tá, né, chamuscou tudo lá, ela tá funcionando, não, não, barulho, eu sei que tinha queimado a tubulação dela, nem sei, valeu galera!